O Salmo exalta o Senhor por sua fidelidade Este Salmo exalta o Senhor por sua fidelidade. Nele encontramos um Deus em quem podemos depositar a nossa esperança. Ele começa louvando a Deus e mostrando que o ser humano é passageiro e não consegue dar fim às suas obras, caso sua vida lhe falte. Por outro lado, feliz é aquele que tem o Senhor por seu auxílio, o Criador que não falha. Também ele está numa sequência de obras pelas quais Deus mostra seu poder, obras essas que atingem os mais necessitados da sociedade. Aleluia! Essa expressão acompanha o início e o fim do Salmo, bem como os próximos que estarão na sequência. Ela significa louve ao Senhor, o que é significativo para o Salmo do dia. Davi mostra que esse louvor se estende por toda a sua vida. Independentemente do que estamos vivendo, sempre temos motivos para louvar o Senhor. Após essa abertura, o Salmo mostra como o ser humano é frágil. Ainda que ser um príncipe, quando o fôlego da vida lhe é tirado, nada mais pode fazer. Todos os seus pensamentos cessam e seu corpo volta ao pó para ser destruído com a ação do tempo. Nossa confiança nunca pode estar apoiada em pessoas ou ideias humanas, porque elas vão acabar. Além disso, o estado inconsciente não permite que a pessoa morta tenha qualquer pensamento, qualquer ação. Em contraste com a fragilidade humana, temos o Senhor, que criou todo o universo. Ele, sim, é digno de nossa confiança. Feliz é aquele cujo Deus ajuda. Não há limites para o agir do Senhor, que fez tudo por sua palavra. É lindo ver que o salmista aponta para alguém em quem podemos ainda hoje confiar, depositar a nossa esperança. Esse é o nosso Deus. Os feitos de Deus são notáveis. Isso é citado no Salmo para mostrar que ele não está indiferente à nossa realidade. Dá pão ao que tem fome, liberta os encarcerados, dá vista aos cegos, levanta os abatidos, ama os justos, cuida dos peregrinos e ampara os órfãos e as viúvas. Todas essas coisas também encontraram cumprimento na vida e no mistério de Cristo, o Messias prometido. Deus se importa com os mais desprezados, com os indefesos da sociedade, ainda que ninguém os perceba. Graças a Deus, por seu reino eterno, esta vida se torna injusta para muitos que lutam a cada dia e não conseguem vencer os desafios presentes, mas isso encontrará fim quando o rei chegar e renovar esta terra corrompida pelo pecado. Ele reiniciará para sempre tudo. Desde agora, podemos viver os princípios de seu reino, na esperança de seu breve retorno para buscar os seus. Quer você louvar a Deus por sua fidelidade? Independentemente da realidade vivida, nunca se esqueça de que Ele é grande, é o grande rei que logo virá. Uma bênção especial no dia de hoje para você e sua família. e a palavra e a palavra é que Ryan